Aúss Eba, bó, bó E a nosibu, bó Ué, que Pus, 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 pus A típica, típica E a nosibu, bó A típica, típica Ale, 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 ale E a bolonção Ele, desde o dia Fani, que vida é Ai 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 hei 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 eee eee hei 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 Ei, 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 ei. Hianos imouenta, PDG Chobot! Pesso, quitte, yassi vive et matisse. Pesso, de haut bola, Big Master matisse. Pesso, quitte, predifio motte haut bola. Pensa, ditista, não fula, ditista Gui, René, Roa Santo 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 E aí, E aí, Bá Mártir, sérônia, Power de Kus. E me dáraca, E gã dáraca, E fúmua maga, E gãngamaga. Búgáye, 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 Fanny, Ki dinahé, Yajantaré, So que o lia qui mons sonyambate, lobe Lobe vai o gaye, qui anonzi mou a fa So que o conta qui mons sonyambate, lobe Ya e de fute, so que o lia qui mons sonyambate, lobe Lobe na yon kayoe, mamamita So que o conta qui mons sonyambate, lobe Big Mastay Laetitia Quanto, quanto là-bas Quanto là-bas La Missoubi So que o conta qui mons sonyambate Big Mastay Quanto, 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 quesso, qu'il s'enfait Alinauk Ita Amém. 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 SEMO, 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 SEMO SEMO, SEMO, SEMO SEMO SEMO, SEMO SEMO, SEMO SEMO, SEMO SEMO, SEMO SEMO, SEMO SEMO, SEMO SEMO SEMO, SEMO SEMO SEMO, SEMO